Em Governador Valadares, a Polícia Civil e o Procon realizaram uma ação de fiscalização nos postos de combustíveis na tarde dessa quinta-feira, aqui também. É curioso, né, que o pessoal vai pra rede social. Ô, Jairão, tem uma pessoa, mas a pessoa não mora na cidade, eu penso assim, eu, eu, Nicomedes, eu penso assim, eu não moro em Patinga, mas eu trabalho numa área de cobertura que cobre Patinga. Então, os assuntos de Patinga me dizem respeito. Eu não trabalho na área que alcança Montes Claros, então não me diz respeito. Tem gente que mora fora da cidade e fica na internet enchendo a paciência, falando que o Procon não tá fiscalizando, que as autoridades não estão fiscalizando. Ô, gente, como assim? Se a obrigação dos órgãos é função princípua deles fiscalizarem. Então, a reportagem vai mostrar isso aqui, né? Os policiais civis e os funcionários do Procon visitaram postos de combustíveis na área central Ilha dos Araújos e na Rua de 7 de Setembro com o objetivo de fiscalizar os preços do combustível. E olha só, notificaram os postos a apresentar as notas fiscais dos combustíveis que mantinham no estoque pra comercialização. Uai! É assim que tem que ser. Agora, resolve a pessoa ir pra rede social e falar que o Procon não tá fazendo? Gente, rede social é um muro de lamentação só pra encrencar a vida dos outros e fake news. Pra mais nada. Eu só posto minhas comidas. Posto também quando eu toco. Nem tô tocando mais. Deixa eu devagar. Meu netinho, posto muito, graças a Deus. A pessoa vai pra rede social, não sei o quê. Ninguém fica ali. Sabe o que vocês fazem? Ao invés de postar na rede social? Alô, Ministério Público. O Amarachá Floriano. Esquina Cobarão do Rio Branco. Tem um prédio grande, mas grande. Esbarra quase que lá no céu. Aí você vai lá. Qual é o curador do consumidor aí? Eu sou consumidor? Abastecindo esse preço? Tá errado? Eu suspeito disso e disso? Aí tudo que você coloca na rede social, manda pro promotor, uai. E promotor ganha bem, hein? Alô, Randall Bianchini. A turma do Ministério Público, vocês ganham bem, não ganham? Então, se chegar a denúncia, vocês vão em cima, não vão? É assim que tem que ser. É.